As pessoas que estão ligadas com o artesanato, que pensam que não só por ganhar um dinheiro, mas sim uma dedicação total, que as peças, seja qual o tipo for do artesanato que você trabalha, você tem que ter um amor, dedicação e gostar do que faz. Já desde criança, acho que meus 10 anos, eu já me envolvi com o artesanato com a minha mãe. Venho da minha família, avó, tia, mãe. Então, assim, cresci no meio do artesanato, né? Tchau, tchau.